Um salve pra você amigo do Like Us Training, pra aqueles de vocês que não me conhecem, eu sou Edward Ross, instrutor principal aqui do Like Us Training, vim explicar pra vocês, vim passar pra vocês alguma coisa que vai ajudar uma galera, que estão sempre me mandando mensagem, perguntando o que essa garota tá pensando, o que é tal, eu vim explicar aqui 5 sinais que vai mostrar se aquela gata tá afim de você ou não. Cara, esses sinais, alguns vão ser alguns dos mais óbvios, que você vê aí em outros canais, outros vídeos, mas eu vou passar alguns, que você só vai ver aqui no Like Us Training, eu vou explicar, é um pouco contra-intuitivo, mas vai ter explicação sim, você vai entender. Vamos lá, pros elementos. Número 1, cara, esse aí você vai pegar e vai ouvir em vários outros canais, em vários outros sites, se ela começa conversas, cara, se ela tá lá mandando bom dia, boa tarde, boa noite, sempre puxando papo, sempre tentando começar uma conversa, se é nunca você e sempre ela, é um sinal gigantesco que ela tá afim, aqueles canais não estão errados, é mais óbvio sim, você deve ter ouvido isso em algum lugar, é realmente óbvio, mas, cara, se ela começa conversas, é muito grande realmente. 2, ela puxa papo, o quê? O assunto tá morrendo, mas ela sempre tá tentando esticar o assunto, ah, mas o que que é isso? Ah, mas o que que é aquilo? Ela faz perguntas que você vai ver que claramente o assunto não tá aquela maravilha, mas ela tá tentando puxar cada vez mais o assunto, pode até parecer chato, porque às vezes você não tá tão atraído por ela quanto ela tá por você, mas com certeza é um sinal que ela está atraídíssima. Número 3, se ela reage muito ao que você fala. Isso agora é uma importantíssima pra você perceber, cara, que se ela reage, dá muita risada, é muito kkk, um tananã, às vezes se você falar alguma coisa mais provocativa, aí ela reage um pouco negativa, fica bravinha, aí você fala, não, tava zoando, aí isso, aí ela dá risada, se ela tá realmente aceitando que você leve ela numa montanha russa emocional, e as características disso, com certeza, é risadinha, ela dá muito kkk, muito haha, com certeza ela tá reagindo muito a você, ela tá reagindo aos inputs que você tá dando, isso é muito bom, indica sim muita atração por parte dela. Número 4, se ela faz perguntas, perguntas intrínsecas, perguntas sobre a sua vida, sobre a sua personalidade, ela tá tentando bater papos cada vez mais profundos, fundos sobre a vida, sobre pessoas, religião, sociedade, política, cara, também, é de novo, é parecido com aquela dela esticar o papo, é uma indicação sim, de que ela tá gostando de conversar com você, ela quer conversar mais, e essa coisa sempre vai ficar mais esticada, ela tá puxando papo, então perguntas, e principalmente perguntas sobre a sua vida, o que você quer fazer, o que você planeja, se ela realmente tá testando, medindo, querendo ver realmente se você é o tipo de cara que ela quer, se ela faz perguntas mais provocativas, até alguma coisa, e essa, você não vai ouvir em outros canais não, essa, se ela faz perguntas provocativas, de o que você reagiria assim, o que você pensaria daquilo, e principalmente perguntas, aonde iam testar, pra ver se você é ciumento, pra ver se você é um cara reativo, pra ver se você é um cara que, quais são os princípios, quais são os valores que você tem na sua vida, se ela faz perguntas assim, com certeza ela tá mostrando que ela tá afim, muito o cara pode ficar meio balançado com isso, mas não fique, porque é uma demonstração de atração. Número 5, esse também, vocês não vão ouvir em outros canais, em outros sites e comunidades expo, a qualificação, é um dos nossos carro-chefe aqui, do Like Us Training, a gente, cara, eu ensino qualificação de uma forma extensa, porque realmente é uma forma de você, não só gerar atração, parecer ter mais valor, e com certeza atrair ela mais, ela se qualificar é o quê? Quando parece que ela tá se gabando, ela fala o quão legal ela é, o que ela sabe fazer, as qualificações dela, ai, que eu sei fazer isso, que eu sei fazer aquilo, que eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, às vezes ela fala das viagens dela, às vezes ela fala da grana que ela tem, às vezes ela fala dos planos pra vida dela, mas eu quero que você entenda, muito cara vai ficar intimidado, achando que ela tá se gabando, se inchando alguma coisa, e o cara vai ficando mais intimidado, ele vai perdendo a capacidade de atrair ela, mas não, você já tá atraindo ela. Então, se ela parece que tá se gabando, contando muita vantagem dela, não fique intimidado, porque isso sim é ela se qualificar, isso sim é ela realmente colocar as qualidades dela, pra você fazer aquela avaliação, você tá ali como avaliador, e isso é muito bom, vai fazer com que ela se atraia cada vez mais, e se ela tá fazendo, é porque ela tá atraída. Então atenção com isso, cara, e não fique intimidado, porque parece que ela tá contando vantagem, sacou? Agora, você quer ficar mestre mesmo, cara, ser o rei da mulherada, ter mulheres mais do que você consegue lidar, fique esperto assim, aqui embaixo, a gente tem cursos disponíveis aí pra vocês, cara, o Like Us Training disponibiliza, o Escola da Paquera, que quem fez, tá foda, aí sim, tá nadando na mulherada, e a gente tem o novo, Fórmula do Texto Proibido, cara, pra você conseguir trabalhar melhor ali, aquele Tinder, Rapping, Whatsapp, Instagram, com certeza fez, de todos ali que fizeram, foda, e também pode fazer por você. Outra referência, se você quer saber mais sobre qualificação, é o podcast do Like Us Training, a gente tem aqui, tá disponível em alguns dos episódios do YouTube, mas também a gente tem, acho que esse é o episódio 8 de qualificação, tá no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, enfim, várias plataformas, dá uma conferida lá. Até semana que vem, valeu!